Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Fute Galera, estamos começando mais um mercado da bola E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho da equipe do Santos O Santos que vem se movimentando, vem buscando opções no mercado Para reforçar o seu elenco, para trazer mais opções para o técnico Lisca E alguns nomes ali estão sendo ventilados pela diretoria do Santos Dois com grande potencial de se concretizarem nos próximos dias A gente já vai entrar em mais detalhes Mas antes de começar pessoal, como de costume, caso você for novo aqui no canal Já vai se inscrevendo, deixa aquele seu like para fortalecer o nosso trabalho E se possível ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo do nosso canal Então sem mais enrolações, vamos começar esse vídeo falando um pouquinho da equipe do Santos E dessas possíveis contratações que podem pintar na equipe do Peixe São dois jogadores, um deles é o lateral Lucas Blondel Que já está praticamente acertado com a equipe do Santos Segundo informações, o Santos terá uma reunião nas próximas horas Para negociar a contratação deste lateral direito que atua no Tigre da Argentina E isso segundo algumas apurações dos jornais aqui do nosso país A negociação com a diretoria do clube estrangeiro não vem sendo muito fácil O empecilho até o momento é a forma do pagamento Mas caso o Santos consiga facilitar esse pagamento A contratação do Lucas Blondel está bem encaminhada para os próximos dias E também para a sequência da temporada O jogador tem 25 anos e foi revelado pelo Atlético Rafael da Argentina E se destacou pelo Tigre onde vem atuando desde então São 57 partidas e se marcou 7 gols este lateral que pode pintar na equipe do Santos O Santos precisa bastante de um lateral Então o Lucas Blondel pode pintar na equipe do Peixe Uma contratação que vem chamando bastante a atenção é a do Cristaldo Nas últimas horas o Santos está tentando a contratação do Argentino E pode fechar com o Huracan nas próximas horas essa contratação O Santos está bem empolgado com essa possibilidade de contar com o Meia Franco Cristaldo E como eu disse as conversas foram iniciadas nos últimos dias E o Peixe vê a negociação um pouco mais tranquila O Santos estava tentando o Fernando Quinteiro da equipe do River Plate Porém os valores são muito altos e o Peixe não conseguiu dar sequência nessas tratativas Então vê aí a possibilidade do Cristaldo um pouco melhor E esse jogador pode pintar na equipe do Peixe para a sequência da temporada O Santos está precisando como eu disse de alguns reforços E esses dois jogadores aí são os que estão mais próximos de pintar na equipe do Peixe Ao meu ver o Santos precisa de muito mais jogadores porque tem um elenco muito limitado Mas é devagarzinho que as coisas vão acontecendo E no meu ponto de vista aí são dois jogadores que chegariam para agregar bastante E brigar sim por titularidade nesse time Principalmente o lateral Lucas Blondel Vamos ver os próximos dias Fiquem ligados aqui no canal porque mais informações a respeito do Peixe A gente vem trazer para vocês em primeira mão O vídeo vai encerrando por aqui Espero que tenham curtido Deixa aquele seu like e se inscreve no canal E é isso aí Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo